No capítulo 17, no versículo 26, já foi lido aqui esta noite, atos 17, 26, eu vou ler para mais uma vez os irmãos seguirem a linha bíblica desse raciocínio do texto. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos, aí você pode marcar algumas palavras, você vai marcar a palavra geração, você vai marcar a palavra tempo para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos, já dantes ordenados e os limites da sua habitação, aí você também pode marcar limites, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens, mas Deus, não tendo em conta os tempos, aí você marca também essa palavra tempo, tempo aí, e no versículo 26, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Eu vou falar hoje sobre a melhor busca, a melhor busca, isso daí, pode aumentar um pouco a letra, fica melhor. Eu quero dizer para os irmãos, que pautaremos nossa palestra bíblica, nesse versículo 27, para que buscassem ao Senhor. Então, eu coloco, aqui no texto bíblico, que o ser humano, o homem, é um ser que vive em busca de novas coisas. O homem é um ser que vive em busca de coisas para si, isso porque ele deseja a melhor vida. Por isso, a sua jornada é uma constante peregrinação árdua, cansativa, desesperadora, um existencialismo fatal. A Bíblia diz, nesse texto, que o povo da cidade de Atenas, eles viviam em busca de novidades. Nunca estavam satisfeitos. Tudo que você comprar, preste bem atenção, seja um livro, seja uma obra, tudo vende quando se fala de felicidade, quando se fala de como ganhar dinheiro, de como ficar rico, de como ficar famoso, tudo vende. Vocês podem observar que os livros mais vendidos, livro de relacionamentos, livro de casamento, livro de família, porque ninguém está feliz, ninguém está satisfeito. Vivemos hoje em um mundo chamado de evoluído, intelectual, era pós-moderna, mas o homem é um ser infeliz. E ele busca essa felicidade. Então, essa peregrinação do homem, ela é árdua, ela é cansativa, ela é estressante. Podemos dizer com firmeza que a melhor busca que o homem faz para o seu destino e qualidade de vida, não é a filosófica. Se você pegar qualquer livro de filosofia e fazer a divisão, como todos os livros de filosofia fazem, que divide os pré-socráticos, vem a filosofia moderna, a filosofia contemporânea. Todos esses livros de filosofia seguem essa tríade. Eles procuram mostrar, em cada fase da história, do momento filosófico, de uma passagem para outra, o que, na verdade, o homem busca. E essa metafísica humana, esse desejo por uma vida feliz, ela vem de tempos atroz, de modo que o homem é um ser infeliz, de modo que o homem não tenha a verdadeira qualidade de vida que ele deseja. Eu coloco aí que a filosofia, ela, com todos os seus questionamentos, ela não dá resposta para o homem. Qual foi a resposta que Sócrates, se você pegar o triunvirato, você vai ver que nenhum deles conseguiram dar resposta. Se você pegar os pré-socráticos, não tiveram respostas. Se você pegar os grandes, os modernos, também não tiveram respostas. Então, perceba que o homem anda em busca de coisas, mas ele faz essa busca científica, ele faz essa busca de modo industrial, social, de modo religioso, de modo místico. Muitos estão indo para o Tibete, muitos estão indo para outras religiões, como, por exemplo, para a religião oriental, que é pensativa, reflexiva. É a religião da pureza, da purgação, da cartase. E aí, como fica esse homem? Que tipo de busca vai satisfazer esse homem? Eu quero dizer uma coisa, que nós aqui também estamos esta noite aqui por causa de uma busca. Quem está aqui por causa de uma busca? Quem está? Levante a mão quem está aqui por causa de uma busca. Eu estou aqui. Vocês sabiam, irmãos? Às vezes você senta aí nesse banco, fica conversando, ou fica olhando para o celular, ou fica só mexendo na Bíblia, esperando o tempo passar. Senta num lugar como esse. Mas vocês sabiam que um verdadeiro crente, quando ele vem para um culto, ele vem para uma busca. Essa busca não é filosófica. Ninguém aqui está para discutir problemas filosóficos. Nós não estamos aqui para discutir ciência. Nós não estamos aqui para discutir religião. Nós estamos aqui porque a nossa alma, ela só encontra a paz verdadeira em Deus. Ela só encontra a vida verdadeira no Senhor, Deus Todo-Poderoso. E eu vou dizer uma coisa aqui esta noite. Olhem bem para mim aqui. Igreja e pastores que estão aqui sentados. Antigamente as pessoas vinham para o culto da Assembleia de Deus. E saíam felizes da Assembleia de Deus. Porque quando chegava na Assembleia de Deus, que a pessoa entrava pelaquela porta, via crente alegre, via crente falar língua estranha, via crente no poder de Deus. Hoje eles entram ali por aquela porta, vê um pastor discutindo filosofia, vê um pastor só com termos científicos, vê um pastor só tratando das questões sociais. Nós não desprezamos isso. Mas isso não é lugar de púlpito da igreja. Aqui nós não estamos por uma busca filosófica. Ele já vem da universidade com essa bagagem toda e não tem felicidade. Agora quando chega no meio de uma igreja, que encontra uma igreja viva, pastores vivos, ele sai daqui cheio de alegria e de vida. Quem tem a vida de Deus, quem veio buscar Deus aqui, e quem já é cheio de Deus. O salmista no Salmo 42, ele diz como servo Brahma pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Isaías 55, 6, buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. perto Jeremias 29, 13, de lá buscarás o Senhor, e o acharás quando buscarem de todo o teu coração. Provérbio 8, 17, eu amo os que me amam, e os que me buscam pela madrugada, esses me acharão. Quem está buscando a Deus nesta época de crise? Quem está buscando a Deus, para ter comunhão com Ele? Meus irmãos, minhas irmãs, igreja do Senhor, observem bem uma coisa aqui esta noite, vamos para o texto, observem bem, o versículo 26, Paulo, ele começou falando do Deus Criador, isso de modo geral, mas agora ele vai particularizar o assunto, tem uma palavrinha aí no texto, que vai aparecer, que algumas Bíblias vão colocar, geração, outras Bíblias irão usar a palavra raça, ou raças, a tradução linguagem de hoje, ela usa o plural, raças, mas o grego etnos, é a palavra etnos, está no nominativo, é substantivo, o etnos, é uma palavra, que não está no plural, não está no plural, ela é um nominativo singular, ali não é raças, mas raça, diga comigo, raça, diga bem forte, raça, aqui Paulo está mostrando, ele está particularizando o assunto, alguns teólogos dizem que, o termo geração, é para particularizar e falar das nações, o termo raça, seria aplicado, para um conceito geral, da humanidade, mas essas explicações teológicas, elas não tem cabimento, porque Paulo, ele não está, tentando mostrar aqui, que existiam várias raças, na face da terra, não, ele usa, e eu resolvo essa questão, não pela palavra, raça, eu resolvo a questão, pelo versículo, pelo texto que antecede, de um, só, de um só, quem foi esse um só? Adão, de um só, Deus fez, toda a humanidade, então o correto seria, toda a raça humana, eu estive essa semana, eu escrevo, constantemente no jornal Itaqui, quando você comprar o jornal, aí você vai ver lá, tem uma página que eu escrevo, eu escrevi sobre, a Bíblia, e a questão racial, esta semana passada, o que acontece na questão racial? eu mostrei que até pastores, e crentes, teólogos, entre aspas, usam, a expressão, raças, para denegrir, a cor negra, por exemplo, eles dizem, que Caim, recebeu a maldição, e a marca de Caim, seria, a cor negra, eles dizem, que a cor, ou melhor, a maldição, que Noé, lançou, em Cão, seu filho, seria, a maldição, de se tornarem, africanos, tudo isso, quem usa, é pastor, da Assembleia de Deus, e pastor, que diz, que estuda a Bíblia, mas que não sabe, nem o que é, hermenêutica, etnologia, não sabe o que é, conceito biológico, nem conceito social, a sociologia, ela tenta criar, uma explicação, para as raças, a biologia, ela fala, dos genes, que se transforma, dentro do homem, de acordo, com a própria, o ambiente, em que ele vive, a situação climática, mas, tudo também, é baboseira, nem a biologia, nem a sociologia, pode explicar, de onde vem, a questão, da cor, a questão, da pele, a Bíblia, está dizendo aqui, que Deus, fez, um só, e o mais interessante, queridos, é que quando ele diz aqui, que Deus, fez um só, se você pegar, os três filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, eles eram negros, os três filhos de Noé, eram negros, é muito comum, no oriente, a pele escura, ademais, você vai entender aqui, que o profeta Isaías, fala daqueles, que possuem, a pele escura, como sendo, um sinal de bênção também, Deus, de um só, ele faz, todos, então, Paulo, ele está, tirando um assunto, do nível gerais, e colocando, para o particular, ele está tratando aqui, não é da cor, ele está tratando aqui, não é da questão social, ele está tratando aqui, do relacionamento, individual, do homem, para com Deus, ele diz que Deus, fez toda a raça, mas aí a Bíblia diz, que ele colocou, na terra, e estabeleceu, tempo, ou seja, Deus, fez, o homem, para se relacionar, com ele, diga comigo, bata-se no peito, e diga, Deus, diga com força, Deus, me fez, para eu, me relacionar, com ele, depois que Deus, me fez, e te fez, qual foi, a segunda coisa, que ele deu para nós, quem, quem viu aí, no texto, nesse versículo, qual é a segunda coisa, que ele dá para nós, qual é, irmãos, primeiro, ele faz tudo, ele faz, o homem, a sua imagem, semelhança, Gênesis 1, 26, 27, ou seja, acabou, olha para cá, antes de você, atentar para isso aí, olha bem para mim aqui, Deus resolveu a questão, não tem negócio de negro, não tem negócio de branco, não tem negócio de amarelo, de todos, todos que existem na terra, quem fez, foi o Senhor, Deus Todo-Poderoso, vira aí para o seu irmão, diga, você é igual a mim, diga para ele aí, você é igual a mim, não adianta, tu querer ser mais do que eu, o Deus que te fez, fez a mim também, quem glorifica, esse Deus Todo-Poderoso, não tem essa, todos foram feitos por Deus, amém irmãos? aí não importa, se a irmã, é negrinha, se é baixinha, se é pretinha, não tem essa não, olha, pode criar lei, pode tirar lei, não importa para nós, nós sabemos que somos imagem, e semelhança de Deus, e foi ele quem nos fez, quem veio de Deus, aí levante a mão, e diga glória a Deus, então pronto, acabou, mas agora Deus vai mostrar, que ele quer se relacionar com cada um, qual é a segunda coisa, que ele faz aí para nós, qual é? hã? não, no versículo 26, hã? ele fez o que? ó, não, vamos primeiro, leiam aí direitinho, de um só fez toda a raça, aí o que? não, habitar onde? diga lá, bem forte, o que? terra, vamos lá, diga bem forte, terra, então preste bem atenção, olha como é que Deus quer se relacionar, olhe bem para mim aqui, viu pastor Alex, preste bem atenção, Deus não começa se relacionando conosco, no campo espiritual, não senhores, ele faz o homem, a primeira coisa que ele faz, dá para o homem, ele dá o que? a terra, onde é que o homem mora? é em Plutão? é em Marche? onde é que o homem mora? vamos lá, onde é que o homem mora? na terra, prestem bem atenção, que Deus querendo se relacionar conosco, ele não começa dando bênção espiritual, ele começa dando bênção o que? vamos lá, bênção o que? vamos lá, diga bem forte, bênção o que? material, ouçam bem como Deus é bom, diga comigo, Deus é bom, ele começa querendo nos abençoar, com o que é material, tem crente pobre, porque quer, tem irmão pobre, porque quer, porque Deus, a primeira coisa que ele te faz, é te dar uma terra, e quando você vai para Deuteronômio 8, do versículo 7, capítulo 7, você vai ver, versículo 8, versículo 9, ele diz assim, eis que eu te levo para uma terra, terra boa, terra de fontes, terra de mananciais, terra de azeite, terra do vinho, terra da oliveira, terra, aonde tu não comerás, o pão da escassez, terra, aonde tu cavar, vai ter bronze dela, e as pedras, elas serão ferro, para a tua vida, quem glorifica a Deus, diga aleluia, eu vou fazer uma pergunta aqui, e vocês respondam bem forte, de onde é que o homem tira o ouro? vamos lá, de onde é que o homem tira o ouro? olha o que a Bíblia diz, a riqueza está onde? de onde é que o homem tira o remédio? de onde é que o homem tira o arroz? de onde é que o homem tira o feijão? de onde é que o homem faz o pneu? de onde é que o homem monta lojas de imóveis? de onde é que a tua cama vem? tudo que está aqui nesse mundo, vem da terra, e Deus entregou para nós, levante a sua mão para o céu aqui esta noite, porque eu vou profetizar para você, Deus já te deu a terra, Ele vai te abençoar nela, quem glorifica? quem glorifica a Deus? quem exalta o nome do Senhor Jesus? irmãos, olha para mim aqui, sabe qual foi a nossa pobreza? é que alguns clientes começaram com essa história, ah irmão, eu vou só esperar Jesus, eu vou esperar Jesus, eu não vou trabalhar, ah não, não vou ganhar dinheiro, para quem importa, tudo vai ficar, e porquê que tu come? porquê que tu não esperas Jesus com fome? não é assim? a Bíblia diz em Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta, ainda diz, mas comereis o melhor desta terra, irmão, isso aqui foi dado por Deus para nós, agora os homens do mundo, eles têm se apropriado disso, os homens do mundo têm se apropriado, da riqueza, que era para mim, para você, você vê que tem homem aí, que começa do nada, ele começa cavando um negocinho aqui, amanhã ele está um grande empresário, ele começa botando uma coisinha, amanhã está um grande empresário, aí você como crente, fica crente só andando de igreja em igreja, me abençoa Deus, me abençoa Pai, Deus já te deu a terra, coloca a tua mão na picareta, coloca a tua mão na ferramenta, vai cavar, vai abrir um poço, e aí Deus te abençoa, quem acredita assim, levante a mão, e diga glória a Deus, se você ler o Salmo 104, versículo 24, a Bíblia diz, ó Senhor, as tuas maravilhas são variadas, elas estão cheias de sabedoria, e diz a parte final, diz assim, e a terra está cheia de riqueza, eu pergunto aí, tem homem rico vendendo tomate, ou não tem? Sim ou não, tem ou não tem? Aí a gente passa aqui no Maranhão, tem lugar aí que tem rio, beira de rio bonita, mas você vê o povo todo sentado na porta da casa, jogando baralho, você vê lugar aí próprio, para plantar girimum, para plantar tudo, mas você vê, os jovens de hoje não querem mais trabalhar, tem vergonha de plantar quiabo, tem vergonha de plantar machixe, mas os maiores empresários começaram, foi assim, aí eu estou na igreja, me abençoa Deus, me prospera Deus, vai vender beiju, vai fazer toalha de pano, vai plantar machixe, vai plantar quiabo, Deus já te deu a terra, e se tu tem a benção de Deus, Ele prospera a tua vida, quem tem a benção dele aí, levante a mão e diga glória a Deus, Irmão, eu vou expulsar espírito de pobreza aqui, Deus vai levantar homens empresários aqui, Deus vai abençoar, porque é para nós, quem acredita que é para nós, isso é para nós, uma vez perguntaram para mim, pastor Azeel, você não crê na doutrina da prosperidade, isso eu creio, mas eu creio na doutrina da prosperidade, é tu trabalhando, é, é tu trabalhando, botando Deus na causa, chamando Deus, vai abrir um poço, Senhor me abençoa, quando dá fé, tu vai cavar um poço, sai petróleo, sim ou não? Você vai para um trabalho, você está procurando lá, a pessoa chega e diz, olha, eu quero te emprestar isso aqui, para tu se virar, amanhã você está rico, por quê? Paulo está dizendo aqui, que Deus se relaciona conosco, olha irmãos, às vezes nós pensamos, que Deus só quer se relacionar conosco, só no espiritual, é uma coisa errada para nós, se você ler Deuteronômio 28, olha o que a Bíblia diz, abençoarei a tua maçadeira, abençoarei o teu cesto, abençoarei a tua cama, abençoarei o teu filho, abençoarei o teu jumento, abençoarei o teu cachorro, abençoarei a tua casa, abençoarei o teu bolo, abençoarei o teu filho, abençoarei a tua filha, abençoarei a tua entrada, abençoarei a tua saída, quem é abençoado aí por Deus, levante a mão, e diga glória a Deus, é para nós, irmãos, Tem irmão que diz Eu não tenho vaidade Eu não tenho vaidade por carro Eu não tenho vaidade por casa Todo mundo tem meus irmãos E tu está falando porque tu não tem É ou não é? Quem é que não gosta de entrar num carrinho novo Cheiroso A primeira vez que eu comprei um carrinho novo Aí que eu entrei dentro dele eu cheirei Eita Jesus, não é assim? Meu pai, quem era eu? Mas se um branco anda num carro desse Eu também ando, é assim Agora Jesus, eu te agradeço Uma coisa é tu conquistar a coisa se orgulhando A outra coisa é tu conquistar as coisas Com a graça de Deus A Bíblia diz em Deuteronômio 8 Saberais que não é o teu braço nem a tua mão Que te conquistou estas coisas Mas o Senhor É quem te dá riqueza Levante a mão quem quer conquistar com Deus Quem quer conquistar com Deus Quem quer? Quem quer? Glorifique a Deus Olha Observem bem A segunda coisa que Paulo diz aqui Nesse texto É que ele nos coloca na terra E determinou o que? Determinou o que? Não, primeiro ele determinou o que? Ah Observem Se você pegar Duas vezes aí no texto vai aparecer a palavra tempo Preste bem atenção Você vai ver aí que ele diz E determinou o tempo Olhe para cá Preste bem atenção Deus já deu tempo para nós? Sim ou não? Observem bem que aí está no plural Tempo Se você pegar esse tempo aqui Aqui não é o cronos Aqui é o kairos Por que que Paulo usou a palavra kairos nesse versículo? Porque aqui é o tempo que Deus nos dá Olhe preste bem atenção Deus te dá um tempo Todos nós aqui temos um tempo Todos nós Todos nós Vira para o teu irmão e diga lá para ele Tu tem teu tempo Diga para ele Deus já te deu teu tempo Eu não sei qual é o meu tempo Eu não sei qual é o meu tempo Agora olhe para mim aqui Deus já te deu um tempo Lá na eternidade Olha que Deus estabeleceu tudo Em Eclesiastes 3 A Bíblia diz Tudo tem o seu Aí tem gente que lê isso assim É irmão A Bíblia diz que tudo tem um tempo Não Deus quando foi criar Ele já criou o pastor Osiel assim Osiel Gomes O tempo dele é esse aqui Pronto Deus me deu o tempo É o meu tempo Ele deu o tempo para mim Osiel Gomes Vai nascer na data tal Vai acontecer isso, 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 isso Na vida dele Ele me deu o meu tempo É o tempo de Deus para mim Mas eu entro no tempo de Deus Com o meu tempo Que é o Cronos Eu vou mostrar isso daqui a pouco Então preste bem atenção Nós temos um tempo Diga comigo isso bem forte Nós temos um tempo Então tu tem que aproveitar O melhor da terra, meu filho Vou lá te dizer aqui Se tu quiser comer churrasco, coma Se tu puder andar de carro, anda Porque lá na cova tu não leva carro Se tu puder casar, se casa Porque lá no céu não tem casamento Se tu puder ganhar dinheiro, ganha aqui na terra Porque no céu não é lugar para ganhar dinheiro Deus já deu o tempo para nós Irmão, vou esperar Deus agir Entenda bem, Ele já te deu o tempo Ou que tu corra, ou que tu não corra Ou que tu não case Mas pronto, quando chegar teu tempo Não adianta, não adianta mais oração O teu tempo está determinado, meu irmão A gente é porque não entende a Bíblia Ou o fulano de tal morreu Pronto, chegou o tempinho dele A irmã partiu para a glória Chegou o tempinho dela Ah, o irmão agora ficou pobre É o tempo Deus deu o tempo dele ficar rico Deus deu o tempo dele ficar pobre Então tudo tem um tempo Amém? A Bíblia diz que Deus estabeleceu O nosso tempo Então vou te dar um conselho aqui Se tu puder ir para uma churrascaria Vá Se tu puder ir para o melhor hotel Vá Se tu não tem nada Vá para a banquinha comer panelada Para tu ser feliz Porque é o nosso tempo Vai chegar o tempo Olhe bem para cá Olhe para mim Diga comigo Deus trabalha no tempo Diga com força Deus trabalha no tempo Deus chamou Daniel e diz Vai lá Daniel Capítulo 2 Versículo 36 A 45 O rei tem um sonho Estátua Ele vê a cabeça de ouro Bronze Prata Barro Ferro Aí ele diz assim Olha O que é isso Daniel Aí Daniel olha para ele e diz Majestade A cabeça de ouro é tu Aí Deus está mostrando que hoje tu é a glória Depois de ti vem outro reino Vem a Pérsia Vem a Grécia E depois de ti vem Roma Mas vai chegar o dia Que uma pedra vai cair Sem o auxílio de mão E vai derrubar a Babilônia E vai derrubar a Pérsia E vai derrubar a Grécia E vai derrubar a Roma E quem vai estar no poder É Jesus Cristo Filho de Deus Levante a mão e adore comigo E diga está chegando o tempo de Jesus O tempo de Jesus O tempo de Jesus reinar Aleluia Deus falava comigo Quando eu lia hoje esse texto Ele dizia Ó Ziel meu filho Escutem bem o que Deus falava ao meu coração Tenho tempo Não te preocupe com quem fala de você Não te preocupe com quem se exalta sobre você A Bíblia diz que tem um tempo que ele se levanta Mas tem um tempo que cai A Bíblia diz que quando Davi Olhou para aquele homem que o ameaçava O comandante disse Eu pego a minha espada Eu degolo ele de uma vez Aí Davi disse Não O Senhor ele me conhece Se ele deixou isso acontecer Deixa com ele Quando Salomão entrou no poder Davi disse Agora é a hora de tu matar Porque o meu tempo já passou Eu vou te dar um conselho aqui esta noite Não se importa com quem anda falando mal de você Não se importa com quem abre a boca contra você Tu está humilhado agora Deus vai te levantar Vai te levantar Vai te levantar Vai te levantar O tempo de Deus O tempo de Deus Paulo diz Ele colocou o tempo Para nós vivermos Aí ele diz Deus colocou limites Diga comigo há limites Tem limite de vida sim ou não? Nós temos o limite de vida? Não adianta Tu pode fazer cirurgia plástica Tu pode fazer o que tu quiser Pode levantar a cara Pode puxar Pode ficar Às vezes está bem macia aqui Não é assim Limpinho Mas aqui está a pele errada Que nem camaleão O papo vem lá embaixo Aí pronto É uma velha com cara de nova É um velho com cara de novo Mas eu vou te dizer uma coisa A Bíblia diz que Deus estabeleceu limites Tem um tempo de viver E tem um tempo de... Então pronto Um dia eu cheguei para um irmão Eu disse Meu irmão Eu olhei para ele e disse Olha Os teus dias estão contados Ele diz Sangue de Jesus tem poder Pastor Zéu Eu disse Pô então rasga a Bíblia meu irmão Porque a Bíblia diz que todos os nossos dias estão contados O teu dia está chegando meu irmão Nós vamos chegar aqui um dia para fazer o teu culto O culto fúnebre Vamos cantar o hino Aí tu já pode até dizer Bota aquele hino pastor Porque vai chegar o teu dia Vai chegar o meu dia Mas para nós O importante é ter tempo com Deus Quem quer ter tempo aí com Deus Levante a mão e diga Glória a Deus Vira para o teu irmão e diga Eu vou viver meu tempo Diga Eu vou viver meu tempo Eu vou viver o tempo que Deus me deu Diga Com Deus Com Deus Com Deus Com Deus Com Deus Quem vai viver o tempo com Deus É trabalhando com Deus É ganhando dinheiro com Deus É se formando com Deus É se casando Mas é Deus colocando Colocando Deus na causa Quem vai colocar Deus na causa Levante a mão E diga glória a Deus Aleluia 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 Irmãos Deus tem o tempo De nos abençoar Mas também tem até o tempo De nos deixar doidos Sim ou não Capítulo 4 de Daniel Deus estabeleceu um tempo Para o rei ficar doido Ou não estabeleceu Sim ou não Sim Porque o rei Olhe para cá Por isso que eu disse agora há pouco Viva o seu tempo com Olhe para mim aqui Eu vou dizer uma coisa de Deus aqui Olhe irmão Olhe para mim aqui Nunca coloque no seu tempo Coisas fora do padrão de Deus Que tu fica doido Nunca coloque no seu tempo Coisas que Deus não aprova Porque tu vai ficar como Nabucodonosor Eu li um teólogo psicólogo Explicando A doença que Deus mandou para ele Porque a Bíblia diz Que ele se orgulhou Ele olhou e disse Isso aqui é tudo meu Uma coisa é tu ganhar as coisas com Deus Eu conheço gente aí meu irmão Que é rico, 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 rico Mas você não vê nele orgulho Você não vê nele prepotência As coisas dele é para a obra de Deus Não é assim Você chega lá e diz Irmão nós queremos um caminhão para a cruzada Qual o senhor quer pastor? É o grande É aquele outro É o mais novo Não é o que o senhor Às vezes até a gente diz assim Não irmão Mande aquele velhozinho Não senhor Não é assim Não senhor Eu vou botar é o mais novo É assim Agora tem crente irmão Que ele vive o tempo dele fora de Deus É vaidoso É orgulhoso É prepotente Deus manda eu falar aqui esta noite Olha A doença Tem muito espírito de doença Que nem médico cura Que nem psicólogo explica É porque tu ficou querendo dar uma de Deus Querendo ser alguma coisa Se Deus está te abençoando Minha irmãzinha Deus está te dando um carro Não ande orgulhosinha Toda faceira Ai Ai veio o irmãozinho Ai agora pobre Eu estou no meu carro Não diga isso Amanhã tu vai ficar doida Amanhã tu vai empurrar o carro Amanhã tu vai tomar emprestado Agora Coloca Deus Ai Deus te abençoa Ai Deus prospera Quem está com Deus aí Levante a mão E diga a glória a Deus Aleluia Então Deus nos dá o tempo Mas ele põe limite Diga comigo esta palavra Limite Bem forte Limite Quando você lê o Salmo 104 Versículo 5 A Bíblia diz E põe ele limite E a terra não se abala Olha para cá Uma vez uma pessoa disse Olha eu não entendo esse Deus Pastor Agora as casas estão caindo Aí olha Eu disse Mas onde é que eles estão fazendo casa? Você vê que a pessoa Para se orgulhar Faz casa na beira da Na beira da praia Desesperado para ter casa Vão em cima de uma montanha E faz casa onde? Em cima de uma Montanha Aí vem uma avalanche Aí vem uma queda Oh que Deus é esse Olha a água entrando aqui Na minha casa Olha Quem foi que mandou tu fazer Casa Na beira da praia Deus nunca te mandou A Bíblia diz que ele fez o limite E o limite que ele estabelece Não passa Porque o nosso Deus é Deus Fica no limite de Deus Diga aí para o teu irmão isso Fica no limite de Deus Diga aqui em cima Diga minha irmã Fica no limite Fica no limite Olha para mim aqui Não ultrapasse Quando a gente vai andando no carro Tem gente que moe Porque é teimoso Sim ou não? Aí tem um carro Não ultrapasse Pronto Mantenha a distância Não é assim? Deus está dizendo Não passe dos limites Tem mão que passa do limite Abre a boca Esculhamba pastor Esculhamba crente Acha que é dona da vida Quer chamar atenção É saliente Tu está no limite Se tu passar o limite Deus te mata Amanhã A depois Tu vê a desgraça Na tua família A desgraça Nos teus filhos A desgraça Na tua casa Porque você passou Dos limites Nunca passe Dos limites Deixe quem quiser falar Deixe quem quiser Esculhambar Fique na tua Porque se tu estiver No limite de Deus Deus te abençoa Se tu ultrapassar o limite Ele te mata Paulo está dizendo aqui Agora prestem bem atenção O Paulo Ele começa falando Só no campo material Ele não está falando Aqui nada espiritual Deus nos deu a terra Quem quer ser rico aqui? Quem quer ser rico? Quem quer ser rico? Aí a Bíblia Você vai dizer Aí Paulo diz Que quem quer ser rico Cai muita tentação Mas ali é o ser vergonha É o ladrão É o bandido Uma coisa É tu querer ser rico Pelo trabalho Trabalhando Ganhando as coisas A outra coisa É tu querer ser rico De qualquer maneira Entra no Mensalão Entra na Petrobras Aí não dá certo Agora tu ser rico Trabalhando Olha o meu irmão Já pensou? Eu ficaria Era feliz Olha para cá Olha para mim aqui Se eu chegasse aqui Um empresário aqui Ele dissesse Pastor Zéu Eu estou vendo o senhor Com essa campanha do terreno Tem um terreno ali De 5 milhões O senhor não quer ir olhar? Olha o meu irmão Não era bom? Pastor tem um Olha irmãos Nós estamos aqui no Tirirical Aí quando você vai para esses congresso Eu ouvi de um Um relatório do pastor Silas Ele dizendo Que estava em um congresso E lá um irmão Assinou um chequezinho para ele Era um cheque de 2 milhões Não era muita coisa não Deus levanta homens ricos Meus irmãos E se você pegar a Bíblia Abraão era pobre Quantos trabalhadores ele tinha na casa dele? 300 Agora imagina sustentar uma casa Nós somos aqui 50 pastores Para nós se manter aqui A maior luta do mundo E imagina uma casa de 300 pessoas Jó era pobre ou era rico? Ele lavava o pé dele com água mineral? Com o que era? Com leite Imagina irmão em lavar com leite Porque nós não estamos lavando nem com água Porque está difícil Agora com leite E a irmã falou aqui no leite de nino Não foi? É E já imaginou com leite de nino Jacó era pobre ou era rico? Irmãos homens de Deus Eram ricos ou não eram? Agora eram homens tementes a? Deus Deus quer te abençoar Agora preste bem atenção Agora Paulo vai mudar para o lado espiritual Olha aqui Ele diz que tem alguns Versos 27 Agora é o espiritual Para que buscassem ao Senhor Se porventura o que? Tateando O que é tatear? O que é tatear irmão? Como é que vocês me ajudam aí? Hein? É tentar pegar com a mão Mas é como? Ele está onde? Ele está no escuro Olha para cá Faltou a lâmpada Faltou a energia Ele fica procurando Tateando Para ver se encontra Agora Paulo sai do campo material E vai para o espiritual Ele diz assim Olha para cá Ele diz Queridos Vocês agora eu quero explicar Vivem em busca de novidades Mas vocês estão nas trevas É isso que ele está dizendo Ele diz assim Eu queria que vocês buscassem ao Senhor Mesmo tateando Olha para cá Eu tenho um recado de Deus aqui esta noite Tu está fraquinho Não deixa de vir a igreja não Tu está molezinho Não deixa de vir a igreja não Falar mal de ti Não deixa de vir a igreja não Busca o Senhor mesmo tateando Busca o Senhor mesmo fraquinho Busca o Senhor mesmo na falha Quem vem buscar ele aqui Levanta a mão e glorifique a Deus Só quem crê assim Diga glória a Deus Aleluia Por que que Paulo Pastor Zéu Ele está dizendo que é para buscar a Deus Mesmo tateando Olha para mim aqui Deus é bom meu irmão Ele querendo nos abençoar No campo espiritual Ele procurou dois meios De nos levar ao clareamento Um A teologia natural Chamada de revelação geral Salmo 19 Os céus manifestam a glória de Deus A pessoa está tateando Mas ele olha para o sol Aí diz Quem foi que fez esse sol Aí alguém diz assim Não foi o Deus do Egito Aí outro diz assim Não me saiu Existiu por conta própria Ele diz Não mas brilha toda hora Os raios trazem vida Quem fez ele É a revelação geral Deus está procurando levar o homem O homem olha para a natureza E ele entende que tem Deus Mas só ela não serve Aí quando você vai Para Hebreus Capítulo 1 Versículo 1 Deus antigamente Falou aos pais Pelos profetas Mas nestes últimos dias Ele nos fala Pelo filho É a revelação especial Hoje você pode encontrar a Deus Então entenda bem uma coisa Aqui esta noite Porque é pastor Olha para mim aqui irmãos Ontem Eu conversava com a mãe do pastor Marcos Tarde da noite E ela foi macumbeira Ela foi do mundo E ela é lá do São Bernardo E ela dizia para mim ontem Pastor Eu era macumbeira E é tão difícil Eu perguntei Irmã E o cão Não ficava direto Na senhora não A senhora agora querendo ser crente Ela disse Sim pastor Eu passei Foi tempo fumando O pastor Eu ia para a igreja E eu dizia Olha Eu estou fumando Ela dizia Consigo mesma Ela falava Eu estou fumando Eu estou errada Quando foi um dia Ela disse que estava no comércio Pagando uma carteira de cigarro Aí ela falou Que o pastor Entrou nessa hora No comércio Aí ela ficou Toda destrenada Ela chegou em casa O marido dela Olhou para ela E disse Tu não é crente E está fumando Aí ela diz Pronto Eu não vou mais à igreja Olha Deus Eu quero te pedir uma coisa Eu vou sair dessa crença Eu vou sair dessa igreja Aí ela disse Que nessa hora Acendeu um cigarro Para fumar Ela disse Quando de repente A mão dela começou a tremer O cigarro caiu no chão E ela Meus queridos irmãos Hoje é crente E ela disse Que a partir daquele dia Nunca mais colocou Um cigarro na boca Eu tenho um recado de Deus Aqui esta noite Olhe bem para mim aqui Nós da Assembleia de Deus Quando uma pessoa aceita Jesus Foi 20 anos do mundo 30 anos da cachaçada 30 anos da droga Aí na hora que ele aceita Jesus Ele fuma a primeira semana Aí a gente que já sei Que é ser crente Mais do que Jesus Olha Tu fumou Pois tu não é crente Tu está disciplinado Não é assim Uma crença tremenda Às vezes ele diz isso Mas é brigando com a mulher É intrigado com um bocado de gente É falando mal dos outros Aí irmã Olha pastor Eu errei Aí pronto Você fez o que Eu namorei com um rapaz Ela vem do mundo 30 anos 40 anos Olha Pois a senhora agora não é mais crente Disciplinado Cinco meses Você está proibindo ela de tatear Você está proibindo da fraquezinha dela Olha irmão Sabe porquê que eu não ando brigando com crente Disciplinando o crente Sabe porquê? É porque às vezes Ele está tateando E o diabo está trabalhando na vida dele A Bíblia diz em 2 Coríntios 4,4 O Deus deste século cegou O entendimento Nós que temos Bíblia Toda hora nós estamos pecando Sim ou não? Imagine quem não é crente direitinho Quem não é crente direitinho na fé Aí Paulo diz Olha Mas vocês mesmo errados O diabo querendo atrapalhar vocês Mas procurem a Deus Mesmo vacilando Mesmo caindo Porque Ele vai se achegar pra vocês Quem acredita assim Diga glória a Deus Oh aleluia Vira pro seu irmão e diga pra ele Mais uma vez eu vou pedir isso Meu irmão mesmo Tu fraquinho Diga aí pra ele Pegue na mão dele Pegue na mão dele Pegue na mão dela Pegue na mão dele Mesmo tu fraquinho Mesmo tu fraquinho Diga Mesmo tu fraquinha Eu vou te ajudar Até você encontrar o Deus Todo-Poderoso Quem glorifica a Deus Levante a mão e adore a Deus aqui esta noite Oh aleluia Oh aleluia Oh aleluia Então preste minha atenção Aí o Paulo Ele explicou Porque os estoicos E o deísmo pregava Deus está distante Olha pra cá Deus está distante Ele não está ligando pra esse irmãozinho não Ele não está ligando pra essa irmãzinha não Esse Deus é transcendente Ele está lá em cima Era assim que eles pregavam Aí sabe o que foi que o Paulo explicou Disse Não meu querido Tu está fraquinho Tu está tateando Tu está patinando Eu quero te dizer uma coisa É nesse Deus Todo-Poderoso Que nós nos movemos Que nós existimos E que nós somos Quem serve a esse Deus aí Diga glória a Deus Agora ele diz E ele não está longe de vós Você sabe onde é que Deus está aqui esta noite? Onde é que Deus está aqui esta noite? Coloque aqui ó Onde é que Deus está aqui esta noite? Ô pastor Zé Mas eu estou fraquinha Eu sou tão pecador Pastor Deus está bem aí dentro de você Mas ninguém olha pra mim Deus está bem aí perto de você Sabe o que é que Deus diz em Jeremias 23, 23? Diz a palavra do Senhor Deus é Deus de longe Mas ele também é Deus de perto Ele está bem aí Ele está bem aí Ele está aqui esta noite Mateus 18 diz Onde estiver dois ou três Eu estou no meio de vocês Cadê a igreja que acredita Que Jesus está aqui esta noite? Cadê? 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 Glorifique a Ele É isso que você pode dar pra Ele Cadê o teu glória? Cadê o teu aleluia? Ele está te ajudando esta noite Ele está te levantando Aleluia Agora Pra ficar mais bonito e encerrar Aí Paulo diz assim Olha pra cá Dele Ele diz assim olha Ele diz Porque dele Nós somos Gera São Acabou irmão Aqui não tem ninguém melhor Aqui não tem ninguém mais bonito Do que o outro Você é A imagem de Deus Agora vem o mais interessante Pra finalizar Ele diz assim olha Versículo 30 Deus criou o tempo para nós Diga comigo No tempo de Deus Eu posso me relacionar Eu posso ganhar dinheiro Eu posso crescer Eu posso buscar a Deus Agora quando ele vem pra cá Verso 30 Mas Deus não leva em conta Os Tempos de quem? Qual é esse tempo aqui? É o tempo Olha É por isso que eu sempre digo Lá em cima A palavra tempo A palavra tempo é Cairox Aqui é Cronos Aqui é o meu tempo Misturado com o tempo De Deus Olha pra cá Eu tenho tempo Sim ou não? Eu tenho tempo de me zangar Eu tenho tempo de me amostrar Eu tenho tempo de querer ser saliente Agora Deus vai deixando Deus vai deixando As vezes tu é pra frente Tu é saliente Não acontece nada contigo Tu está aí todo importante Se levantando contra todo mundo Falando mal de todo mundo Deus está deixando Mas ele chegou Paulo Chega o tempo Que tu tem que prestar conta Da tua ignorância Porque vai chegar o dia Que ele vai julgar Essa tua ignorância Essa tua saliença É o que está aí embaixo Ele diz Reservou um dia Eu tenho o tempo de Deus Que ele estabelece Pra mim trabalhar Pra mim viver Mas eu tenho o meu tempo Eu tenho que saber Como é que eu vou usar esse Tempo Porque se eu for Saliente Ignorante Pra frente Deus vai dizer Vai chegar o dia Que eu vou pegar o teu tempo E vou julgar o teu tempo Eu só coloquei Três coisas Coloque aqui Passa aí Só três A melhor busca Pelo Deus que nos dá Condição de prosperidade material A melhor busca Pelo Deus que nos dá Condição de prosperidade espiritual A melhor busca A melhor busca Pelo Deus que nos dá Condição de arrependimento Eu quero te dar um conselho Aqui esta noite Deus vem falando comigo E eu estava orando hoje Eu estava preparando a mensagem No meu gabinete E eu me incomodei E fui orar Eu larguei Fui orar Há um espírito No nosso meio Aqui no Tirirical Um espírito Que opera em muitas vidas Chamado espírito de rebeldia Espírito da falta de respeito Para com homens de Deus E eu chorava hoje Orando a Deus E ele dizia para mim Isso aqui não tem comentário Ele dizia para mim Meu filho Eu tenho o meu tempo Que eu estabeleci Para vocês viverem ele Mas muitos estão fazendo Mal uso do tempo E Deus vai te julgar Paulo diz que vai chegar o dia Que nós vamos prestar conta De tudo que nós Fizemos neste mundo O que você tem feito Com o teu tempo? O teu tempo é para falar mal dos outros? O teu tempo é para ser afoito? Tu tem feito o que com o teu tempo? Eu vou dizer algo mais pesado Aqui esta noite Tem irmão que quando adoece Ele cometeu o pecado de rebeldia A vida toda Quando ele adoece Ele manda chamar o pastor Pede perdão A gente ora E pensa que a salvação dele Está garantida no céu Rebeldia não tem perdão João diz Há pecados que eu digo Pelos quais não Orem 1 Coríntios capítulo 10 Toda a geração de Israel Eu pergunto aqui Só para vocês terem uma ideia A igreja de Israel Abriu congregação? Não A igreja de Israel Fundou outros trabalhos? Não E por que que Deus matou Todos eles no deserto? Por causa do pecado de Rebeldia Eu te dou um conselho esta noite Paulo diz Hoje é o tempo Para que você Veja